Olá, tudo bem? Como vocês estão? Tô feliz! Começamos hoje a segunda-feira daquele jeito, um monte de alunos novos já no curso Meu e Comecei no Ar. E eu convidei a Larissa pra vir aqui conversar com a gente. A Larissa é uma pessoa muito especial, que ela vende um produto único, super diferente aqui na internet. E a gente convidou ela pra que a gente pudesse bater um papo sobre vendas na internet. Ela que é aluna do curso Meu e Comecei no Ar. Gente, seguinte, um monte de alunos novos entrando. Deixa eu até botar o link aqui. Só um minuto, matrículas abertas com mil reais de desconto. Só no primeiro lote. Mil reais de desconto pra vocês. Só um minuto. Pronto! Tudo bem? Como é que vocês estão? O Douglas perguntou como começa a avaliação do curso Instagram que vende. Douglas, é só você solicitar. Em todos os cursos, né? Quando você entra no primeiro módulo, logo embaixo do que tem escrito, né? Sobre como é que vai funcionar aquele curso, tem o link pra você solicitar a análise do seu site ou do seu Instagram. É bem simples. Você olha a sua agenda e você solicita e o nosso time atende. E o legal dessas análises é que as análises são individuais. Então tem uma pessoa do meu time olhando pro seu negócio de maneira individual. E isso é muito bacana, porque você vai ter uma visão de um profissional externo. Tem um amigo meu, Marcelo Germano, que ele fala assim, né? Toda ajuda externa é bem-vinda. Toda ajuda externa ajuda... Não é assim que ele fala. Todo empresário precisa de uma ajuda externa. Todo empresário precisa de uma visão externa. E isso faz muita diferença, né? Então às vezes a gente não tá enxergando alguns pontos cegos e quando vem a ajuda externa, a gente começa a visualizar todos esses pontos cegos e se prepara pra evoluir. Olha que legal. Vários alunos que compraram hoje. Olha que adorei receber um WhatsApp da sua equipe. Assim, todo mundo que compra, a gente envia um WhatsApp pra vocês, explicando, dando as boas-vindas, explicando como é que tudo funciona. Porque eu sei que comprar um curso online é diferente, né? Você quer saber as coisas, você tá com aquela ansiedade, você quer já mergulhar no negócio de uma vez por todas. E a gente tá aqui preparado pra poder atender vocês. Lembrando que o primeiro lote, o primeiro lote pode esgotar a qualquer momento, tá? Então o primeiro lote tem desconto de mil reais. E aí quando virar o lote, o desconto diminui. Então não perca o desconto. Lembrando que todas as pessoas podem comprar e pegar o Black Friday Day. O que que é o Black Friday Day? Inclusive, ó, o meu time, o meu time veio pra mim hoje falando, Sabrina, por que que a gente não libera o Black Friday Day pra todos os alunos? Alunos do WhatsApp, alunos do Instagram, alunos do meu e-commerce no ar. Então todos vocês que já são alunos de qualquer turma, vocês vão ter acesso ao Black Friday Day por um real. Sabe por quê? Todo conteúdo que a gente faz, a nossa intenção é tá sempre atualizando o curso, é sempre tá trazendo material pra vocês, é sempre tá trazendo coisas legais de atualização pra vocês. Então eu quero ver todo mundo comigo no Black Friday Day. Já tá disponível a data do Black Friday Day pras pessoas. Lá quando você entra na área de membros do curso, você consegue ver a data do Black Friday Day. Nós vamos ter um dia, né? Uma tarde inteira. São quatro horas de aula só falando de Black Friday Day ao vivo, tá? Pra você que já é aluno dentro da sua área de membros. Pra você que não é aluno ainda, eu quero muito te ver no nosso curso Meu e-commerce no ar. Então aqui, ó, tá o nosso link, ó. IntensivãoDeVendasOnline.com.br IntensivãoDeVendasOnline.com.br, tá? Como é que vocês estão? Hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Larissa vai tá aqui, tá? Lembrando a Larissa vai tá aqui. Cadê ela? Lá você já tá aí por aí? Quero falar com você, várias alunas novas chegando por aqui. Oi lá, tudo bem? Oi Sabrina, tudo bem? Como você está? Tô ótima e tu? Muito feliz em estar participando. Ai, que maravilha. Mulher, eu vi seu produto. Eu não conhecia ainda o seu site, né? O seu Instagram nem nada. A gente tem muitas alunas, né? E às vezes eu não consigo acompanhar o trabalho de todo mundo. Menina, eu tava vendo. Porque você faz um trem bonito, né? Eu mandei assim pra Letícia, eu falei, Lê, eu quero comprar tudo nela. Que incrível o seu trabalho. Primeiro, Larissa, parabéns pelo trabalho que você faz. Parabéns pela maneira que você desempenha isso. Parabéns pela maneira que você traz de uma forma inovadora algo que é tão antigo, que é a cerâmica, né? A cerâmica é um produto muito, muito antigo. E aí você trouxe isso com uma... Fez um renascimento disso, né? Fez um rebrand total. Conta um pouquinho de qual o seu nome, o que você vende, como você trabalha. Então, oi todo mundo. Eu sou a Larissa. Eu tenho a Lavanda, que é uma telha de cerâmica, de cerâmica artesanal. São todas as peças que são feitas à mão, uma por uma. Então, são todas únicas. Massa. E como é que você se viu, assim, como você entrou nesse universo da cerâmica? Eu entrei bem por hobby, assim. E aí foi agora... Mas faz três anos que eu comecei com a cerâmica. E agora, na quarentena, eu resolvi me dedicar 100% e eu pensei, ou eu faço acontecer agora, ou não tem mais jeito, né? Eu largo. Eu sempre tive outros trabalhos e agora eu resolvi focar. E aí foi quando eu comecei a aplicar os métodos do Sabrina. Ai, que legal! E você trabalhava em que lá, os outros trabalhos? Eu sou formada em jornalismo. Que não tem nada a ver com cerâmica, mas como eu já trabalhei muito com redes sociais, isso me ajuda bastante também. Bacana. E, assim, a hora que você olhou para um lado e olhou para o outro, falou assim, meu Deus, essa é a minha... Eu falo que na pandemia o povo se reinventou muito porque a água bateu na bunda. Sabe quando você tem todas as oportunidades na sua frente e você, muitas vezes, não faz o que precisa ser feito para colher o resultado daquelas oportunidades, né? Agora me conta, como é que virou essa chavinha na pandemia? O que aconteceu? Assim, olha, não, eu enxerguei mais oportunidades, eu vi mais pessoas comprando online. Eu, na verdade, sim. Foi quando eu me vi sem outros trabalhos e que eu pensei que eu tinha 100% do meu tempo para me dedicar, que era uma oportunidade que eu não tinha tido antes. Então, foi uma janela que se abriu que eu achei que foi única e eu resolvi aproveitar, assim, essa oportunidade. E não me arrependo porque deu super certo. Maravilha. E quantos pedidos você vendia antes? Então, antes, assim, eu costumava vender uns 30 pedidos por dia. Aí eu participei da turma de julho, né? Fiz o... Assisti as aulas e resolvi colocar os métodos, mas foi porque eu me identifiquei muito contigo, assim, de cara de ser bem prático. Eu gosto de ir lá e fazer e vamos ver se vai funcionar, testar o que funciona. Tem horas que você assiste uma aula, uma aula de duas horas, uma hora, e que aquilo poderia ser resumido em 15 minutos, 20 minutos, né? E, assim, em três passos. Vamos fazer isso e se isso, montar uma campanha, tá feito, sabe? E é isso que eu gosto, assim, de ter essa mão na massa de verdade, assim, mesmo, que pra mim foi o ponto principal. E eu comecei... Aí, quando eu comecei o curso, eu já, na primeira semana, já inventei uma campanha. Eu vi a aula de campanha e falei, não, eu quero testar agora. E nessa primeira campanha que eu fiz, eu já bati o número de vendas no mês passado em um dia. Então, foi pra mim uma coisa... Caramba, lá! Caramba, no real. Olha lá, você tem um produto aí fácil pra gente mostrar pro pessoal? Porque eu achei tão bonito esse produto. Ah, é cerâmica. Aqui é um copinho. Olha que lindo! É que tem água mesmo. Olha que coisa mais incrível. Mas sabe que dentro, assim, dessa produção artesanal, eu via muito problema, problematizava muito essa questão de escalar, né? E aí, olhando as tuas aulas, eu comecei a abrir minha cabeça. Porque existe tantas outras técnicas que eu posso procurar em pessoas que fazem trabalhos semelhantes. Às vezes, nem é da mesma área, mas que também passam pelo mesmo processo. É o mesmo caso das pessoas que vendem personalizados, né? Acaba que tudo que é de menor escala, a gente problematiza muito a escala dele, sabe? Então, assim, eu tenho uma aluna que faz cosméticos, por exemplo. Ela faz cosméticos naturais. Xampu, creme de pele, condicionador, totalmente natural e vegano. E é ela mesma que faz. E ela problematiza também esse negócio da escala, entendeu? Só que tem horas que você precisa contratar. Não tem outro caminho, sabe? A gente sozinho, a gente... Todo mundo tem 24 horas. Então, a única coisa limitada na vida que a gente tem é o nosso tempo. E como é que a gente ganha mais tempo? A gente ganha mais tempo tendo outras pessoas fazendo coisas que a gente não precisa estar fazendo. Que você pode ter alguma outra pessoa cuidando. É, eu acho que a questão é esse do manual. Às vezes, a gente se apega demais. Porque a gente que faz, sabe? Eu que coloco a minha mão ali e faço, de fato, o produto. Então, a gente acaba se apegando. Mas, para você ter uma ideia, assim, depois do curso, eu já contratei duas pessoas para trabalhar comigo. Uma de produção e uma de... Eu li isso! Eu falei assim, eu não acredito! E eu estou com mais duas outras pessoas da Edifrila para me ajudar em produção mesmo. E tráfego pago que eu nunca tinha feito. E agora eu quero ver que resultado que vai ter. Nossa, o seu produto é incrível lá. Eu acho que você tem muito potencial de escala. Você tem muito potencial de crescer ainda mais e mais e mais. E você já viu isso, né? Você fazia 30 pedidos em um dia e um mês e com uma campanha que você fez em um dia. Então, com uma campanha, ela fez o que ela fazia em um mês e um dia, entendeu? Olavo, você mora onde? Desculpa. Eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E aí, as pessoas valorizam muito, né? Tudo que é mais artesanal, que... Sabe? Tudo que tem história. O pessoal do Rio Grande do Sul, eles são muito assim, sabe? De valorizar muitas coisas do Rio Grande do Sul. Eu tenho muitas alunas em Pelotas. Eu tenho a Bárbara da Vaio Chima, que ela vende produtos para chimarrão. Então, assim, isso é muito incrível ver como o pessoal daí, eles valorizam as pessoas daí, né? Muito interessante isso. Sim. Eu tinha muito uma ideia de vender online e vender para fora, assim. Eu vendia, focava muito em vender São Paulo, Rio. E quando eu comecei a focar em vender mais para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, foi onde mudou, assim. Porque é uma logística muito mais fácil, né? É bom para os dois lados. Para os dois lados. Porque, por exemplo, o pessoal do Rio Grande do Sul, ele não compra em São Paulo porque o frete é muito caro. E porque demora muito tempo para poder entregar. Já o pessoal do Rio Grande do Sul, ele cumpre e valoriza muito o pessoal do próprio Rio Grande do Sul. Eu tenho também as meninas das Semi Joias, que é autêntical o nome da loja delas. E elas têm quatro lojas aí no Rio Grande do Sul. E isso é muito comum em todos os segmentos dos meus alunos do Rio Grande do Sul. Muito forte isso, né? É. E é legal, né? Porque é onde tem espaço para desenvolver. Claro. Olá, e quando você foi comprar o curso, quais foram as suas maiores dúvidas? O que aconteceu? Eu, como eu estava começando, assim, o meu maior medo, óbvio, que era investir, né? Porque não é um valor baixo. Mas eu peguei, assim, o que eu tinha e falei, não, eu vou fazer acontecer. E eu sei que eu vou tirar o melhor proveito que eu puder das aulas. E fui lá e comprei a Vista. Falei, vou pagar tudo uma vez. E não me arrependo, assim, nem um pouco. Eu sempre falo muito, assim, eu sempre falo muito, Titi, para indicar para as outras amigas empreendedoras, assim, que mudou muito mesmo essa questão de mentalidade empreendedora. De, às vezes, eu pensar, ah, isso aqui é uma coisinha que eu faço, sabe? Mas não é isso. É como eu me mostro, é como eu quero que as pessoas me vejam, sabe? Como que eu quero que elas comprem o meu produto. Então, essa mudança de mentalidade é fundamental, assim. Eu acho que a valorização, né? Quando a gente começa um negócio, parte da gente nos valorizar. E aí, a gente meio que fica se diminuindo. Por exemplo, você. Você, com certeza, batia metas, ou muita gente que está nos vendo agora, bate meta nos empregos que tem. Já bateu metas em empregos retroativos que tem. E quando é para bater meta no negócio, fica travado. Fica com medo. O fato é que você não tem que ficar com medo. Se você dá conta de bater meta em outra empresa, você também dá conta de bater meta na sua empresa, sabe? E a gente, se a gente não luta pelos nossos sonhos, acho que a vida é tão curta, tudo é tão rápido. Que a gente tem que ser feliz. A gente tem que viver dos nossos sonhos, né? E eu percebi, assim, quando eu comecei a colocar meta, eu vi que eu colocava meta muito baixa para mim. Eu subestimava o poder da minha empresa, sabe? Calibrando a meta errada. Para baixo, né? Que é pior. E aí, agora em agosto, eu bati mais de 100 vendas. E agora em setembro, eu vou dobrar. Eu tenho certeza que eu vou dobrar meta. Sim. E aí, você vê, meu Deus. E eu falo com as meninas assim, ó. Depois que você vê, é impossível desver. Se você viu que você bateu 100 vendas no mês, você já começa a falar assim, Nossa, mas eu bati 100 vendas no mês. Por que eu não faço isso todo mês? Aí você, hoje é dia 14, você já enxergou que você consegue fazer duas vezes isso? E aí você já começa a falar, putz, eu consigo fazer 200 vendas no mês? Por que eu não estou fazendo isso todo mês, entendeu? Sim. Mas aí a gente vai ganhando confiança, né? Eu acho que cada vez que a gente consegue bater uma meta, a gente fala, não, agora eu sei que eu tenho capacidade para ir mais. Olha aqui, ó, a Boreal Aurora colocou, vai bater mesmo, porque eu já vou comprar. Gente, aqui, ó, aqui em cima, aqui em cima, você consegue vir e comprar as cerâmicas maravilhosas. Eu também vou comprar com a mesma xícara. Eu amo xícara de café. Maravilhosas que tem aqui, ó. Inclusive o Gabriel, que faz o nosso tráfego, sempre faço reunião com ele, ele está com uma xícara de café. E essa pegada vintage, eu acho que tudo que é vintage é muito forte agora, porque ele traz muita história. No caso do Gabriel, a xícara dele, ele conta que é uma xícara que era da avó dele. Então o seu produto, né, ele vem um produto com muita história. Vem a história de ser artesanal, vem a história de ser manual, vem a história de ter essa pegada mais natural. Vem tudo isso, e isso é um contexto que está vendendo muito agora. As marcas, né, elas estão sendo mais valorizadas pelo estilo que ela é, pela história que ela conta, e não só pelo produto que ela vende, né, Lari? Você tem percebido isso? Sim, total. Mas eu percebo que é importante a gente aprender como contar essa história, né? Porque às vezes o nosso produto tem tanto valor e a gente não consegue passar esse valor para as pessoas. E aí alguém vai dizer assim, ah, é R$70 uma caneca, juro? Eu compro no mercado por R$10. Essa construção de marca é muito forte, né? E eu falo assim, né, quanto mais contato com as pessoas que a gente tem, quanto mais nós, marca, estivermos perto dos nossos clientes, mais resultado a gente vai gerar para os nossos clientes. Simples assim. Porque, por exemplo, né, o seu cliente, às vezes ele está comprando, mas ele nem sabe a história da sua marca. Ele nem sabe o porquê a sua caneca custa R$70. E aí, bem, como é que é a valorização desse produto? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão deixando de comprar por preço e comprando por valor. E quando nós, pequenos, começamos a nos posicionar na internet, a gente cresce muito mais rápido. Sim, com certeza. As pessoas têm que se identificam com pessoas, né? E a gente compra, sabe? Sou eu que faço, gente. Podem comprar. É isso, é isso. Não é uma marca. Exato, é muito forte isso. Agora, Lari, conta um pouquinho. Como é que surgiu essa bem empreendedora sua? Ah, eu acho que, assim, na verdade, meu pai é empreendedor, né? Sempre vi, sempre teve restaurante, sempre teve metido, assim, com um negócio e eu sempre observei muito ele. Mas eu acabei indo para o outro lado, assim, e aí nessa quarentena foi quando eu despertei e pensei Não, eu quero empreender. Eu quero ver se eu tenho a capacidade de fazer dar certo, sabe? Você está feliz? Estou. Porque eu fiquei muito feliz quando eu vi seu resultado e principalmente quando estava escrito assim, ó. Eu contratei duas pessoas. Isso faz muita diferença. Porque, Lari, quando você está crescendo, você ter pessoas ao seu redor, isso... Primeiro, que a gente se profissionaliza mais. Porque a gente olha assim e fala, pô, não quero passar um mau exemplo para o meu colaborador. Nossa, eu quero que o meu colaborador tenha prazer de trabalhar na minha empresa, né? E a gente se policia para ser melhor. Isso é um fato que acontece. Sim. E eu nunca tive funcionário. Então, não quer dizer que eu não tenha medo até agora de como é que eu vou fazer para eu pagar lá no final do mês. Mas também, para mim, eu vejo como um incentivo de correr atrás. Tem duas pessoas que dependem de mim. Eu vou correr atrás para fazer funcionar. Eu também concordo. Faz muita diferença. E a gente profissionaliza mais, né? Porque aí você começa a ver que não é só mais eu. Eu se der certo, se der merda. Tipo, ah, se der merda, você pode falar, se der merda, eu tenho meu pai. Só que não. Agora, você tem duas pessoas que dependem de você. E aí, você se esforça muito mais para aquilo dar certo. Isso é muito massa. Lari, e assim, o que você não fazia antes que você faz agora, depois do curso? O principal, assim, que foi o que mudou é colocar meta, assim. Colocar meta. E eu nunca me esqueço de uma frase que eu ouvi tu falando, que era assim. Se tu está focado em fazer o teu negócio acontecer e funcionar, quem é que está focado em fazer o teu negócio crescer? E aí, eu pensei, ninguém. E era para eu estar fazendo isso. E aí, foi essa virada de eu pensar. Não, eu preciso de mais gente. Porque eu que sou a pessoa responsável por fazer a minha empresa bater meta. Nossa, é uma história que eu conto, né? Que está todo mundo no avião. A gente está no avião. E aí, vamos supor que a gente está num barco. E aí, a Lari é piloto do barco. E a Lari larga lá a direção do barco e vem aqui para poder limpar e servir um cafezinho. Como é que a gente vai se sentir? A gente vai se sentir desconfortável. A gente não vai estar bem. A gente não vai estar feliz. Por quê? Porque a pessoa que devia estar cuidando da direção do barco está fazendo outras coisas. E isso acontece com muitos empreendedores. Então, a Lari, em vez de ela estar cuidando da direção do negócio dela, de bater a meta, de criar campanha, de cuidar de anúncios, de selecionar bem os colaboradores, de treinar os colaboradores, de criar estratégias de vendas, de fazer um feed maravilhoso que ela tem. Depois você clica aqui, ó. Ó, para você ver. Fazer um feed maravilhoso que a Lari tem. A Lari estava lá fazendo a cerâmica. Não é que fazer a cerâmica não é importante. É extremamente importante. Mas ela consegue ter outros colaboradores fazendo isso para escalar ainda mais o negócio dela, né? E aí a pergunta é, quantos de nós hoje deixamos de cuidar da direção do nosso negócio, do caminho que o nosso negócio tem que seguir, da evolução do nosso negócio para estar fazendo coisas que a gente poderia ter outras pessoas fazendo? E não que não vão ser treinadas por você, né, Lari? Capacitadas por você. Não, e que às vezes até a pessoa vai fazer melhor do que eu porque a pessoa está descansada e está focada só nisso, entendeu? Antes eu fazia redes sociais, a produção, o marketing, o financeiro. E aí tu está tão envolvida em tantas coisas que eu estava... Às vezes eu vi que eu fazia meia boca, assim. Daí eu pensei, nossa, alguém que vai fazer só isso vai fazer 100%. E é isso que eu quero. Nossa, muito massa, muito massa. Eu tenho, por exemplo, isso em vários setores da minha empresa, né? Por exemplo, no financeiro. Eu sempre deixava de preencher uma planilha ou eu me perdi em alguma coisa. Hoje, além do Jesus que cuida do financeiro, Jesus é meu marido, né? Mas Deus também cuida. Além do Jesus, eu tenho uma pessoa, especialista em tributação, que ela cuida. E essa pessoa, ela sabe muito mais que eu. Então, essa humildade de reconhecer que existem profissionais melhores que a gente no mercado, que podem estar cuidando daquilo que a gente não é tão bom, é o que faz a escala, né? Sim, é o que faz a gente crescer, né? Porque ele vai utilizar tempo também, né? Isso. Eu deixei as perguntas lá. Ele passa para o lado de cá, porque aí o povo está doido com o seu Instagram. Aí fica aqui para não ficar no seu rosto. Está todo mundo doido querendo ver seu Instagram. Aqui em cima, o Instagram da Lari. Aqui em cima. Lari, de onde vem o nome da sua marca? Como é que surgiu? Lavanda? Na verdade, assim, sendo bem sincera, é porque eu tinha um pé de lavanda que eu adorava muito, assim. E eu gosto muito da lavanda das propriedades que ela tem também e que são os valores que eu quero passar, que é calma, é aquele momento de autocuidado, assim, de ser um momento tranquilo, assim. Levar de uma forma tranquila. Que lindo! E quando você, por exemplo, tira uma pausa para tomar um café, para tomar um chá, é um momento que remete muito a isso, né? Porque a sua louça não é aquela louça de um jantar. Por exemplo, uma louça... Sabe aquela... Como é que eu ia expressar mal? A sua louça não é uma louça que é feita em escala, que, por exemplo, assim, são mil peças iguais. Não. São peças únicas, né? Feito um a um. E isso faz com que sejam louças para momentos mais especiais, mais intimistas, entendeu? A louça da Lari não é uma louça que vai estar num restaurante, por exemplo. A minha ideia é justamente isso, assim, de ressignificar momentos do dia a dia. Por que a gente também tem que esperar receber um convidado para servir uma mesa bonita, sabe? A gente pode servir para a gente, colocar num copo que a gente gosta. É trazer... O valor, eu acho, para mim, está nisso, assim. Em tu conseguir ressignificar esse momento e transformar num momento especial para ti, assim, dentro da tua rotina. Ai, que lindo! Ô, Lari, e quem hoje, assim, é... Eu estou com as matrículas abertas para o curso meu e como ensinuar. Inclusive, vai ter Black Friday Day. Eu quero você no Black Friday Day, viu? Uhum, vou estar lá. Já quero você na mentoria. Eu quero acelerar esse negócio aí, pelo amor de Deus. Eu quero, eu quero participar. Eu estou fazendo várias... Estou mandando várias indiretas ao vivo. Você não repara, não. Toda aula que eu estou fazendo ao vivo, eu estou cantando as pessoas. Quero. Cara, eu quero muito que você venha. Você tem muito potencial de escala, Lari. Muito, muito mesmo. Mas, enfim. Hoje tem várias pessoas aqui que não entraram ainda no curso. Tem muitas pessoas que já entraram. O que você dá de conselho para quem está na dúvida, assim, Lari? Gente, entrem. Gente, junta o dinheiro, parcela. Se vocês... Quem não tem loja online e quem já tem uma loja, mas está meio perdido, assim, eu indico 100%, porque para mim foi uma virada 100% mesmo, assim. Virada de ganho mesmo, assim. De dobrar faturamento. Em questão de 3, 4 meses. Então, às vezes a gente acha que é um valor alto, mas colocando ali na ponta do lápis, tu vai pagar isso aí. Em um mês tu paga. Coloca essa meta de pagar em um mês. É! Eu indico mesmo, assim. E eu estou sendo bem honesta, porque eu indico para todo mundo, assim. Minhas amigas, eu tenho amigas empreendedoras. Gente, ouça tu não pode pagar agora. Junta o dinheiro. E tem um monte de vídeo no YouTube também que a Sabrina está dando de graça, assim. Um monte de coisa que já dá para aplicar. Sim! O tempo inteiro, né, Lari? Tem conteúdo gratuito e tem conteúdo pago e tem muita coisa legal. Eu acho que o que faz a pessoa ter sucesso é a pessoa fazer. Aquilo que eu falo muito forte, né? Só tem resultado quem faz. Se você não tivesse feito, se você lá atrás não tivesse olhado, você falou, meu Deus, entrou a pandemia, eu estou aqui construindo o sonho dos outros. Eu preciso construir meu sonho. E não tivesse vindo, você não teria saído de 30 pedidos por mês para fazer 100 pedidos no mês. Isso é surreal. Isso é lindo. É lindo, é lindo, é lindo. E esse mês, Lari, quer fazer 200. Você acha que eu não vou estar lá comemorando os 200 pedidos? Eu vou! Entendeu? E assim, e entra, e as pessoas têm que entrar já com essa cabeça aberta, assim. e querer mudar e querer fazer. Porque também não adianta eu assistir as aulas e não colocar em prática. Aí também é uma parte de responsabilidade de cada um que também assiste as aulas, né? Massa. Olá, Lari. E se for para deixar um conselho para todo mundo que está chegando aqui e que quer empreender e que não tem coragem para se inspirar na sua história, que você tem uma história linda de conexão da pessoa, de conexão com o amor próprio, de tempo para si mesmo. Você tem uma marca que tem história, que gera valor e que não vende por preço. Dá um conselho aqui para o pessoal. Eu conselho vocês a... Se esse é o sonho de vocês, sigam, acreditem e coloquem metas. Porque às vezes a gente acredita, mas não tem a confiança para fazer, assim. Então, quando a gente começa a colocar... Isso é prático mesmo, assim. Quando a gente começa a colocar meta e ver que a gente tem capacidade de bater aquela meta, a gente vai ganhando uma confiança que faz a gente... o nosso trabalho crescer, a nossa empresa crescer e mesmo com medo... Vocês sigam, porque eu estou com medo de estar nessa live também. Toda live me dá... Olari, eu posso te contar um segredo? Toda live me dá medo. Toda live me dá friozinho na barriga. Toda, toda. Mas deixa de fazer, né? Essa é a diferença. Não deixa de fazer. Nossa, não deixa de fazer. E assim, eu falo muito, né? Você quer ficar bom em uma live, faça 100 lives. Você quer... Hoje, por exemplo, eu errei a maquiais. Quer ver? Deixa eu tirar o filtro pra você saber como é que eu errei feia a maquiagem hoje. Olha isso, gente. Essa é a primeira live que eu faço. Ficou tudo muito branco. Olha como eu caguei a maquiagem hoje. E eu estou aqui. Entendeu? Essa é a sua primeira live? Por que você não faz mais live? Então, daí, eu tenho... Eu tinha esse bloqueio até agora. Aí eu pensei, eu nunca fiz uma live e eu vou entrar numa live com a Sabina que tem 300 mil seguidores. Seguidores, então agora vai. Viu? E eu tenho certeza, Lara, que se você começar a fazer lives contando a história da sua marca, contando o que você faz, contando o que você vende, contando o seu propósito, olha que coisa linda. Você me disse que a sua marca chama Lavanda porque esse nome tem os valores, a Lavanda tem as propriedades que são os valores da sua marca. Olha que incrível isso. Olha que poderoso isso. E você agora sabe do que eu estou falando porque você entende de marketing. você sabe do poder e do como tem como você escalar isso, sabe? As pessoas, elas estão comprando mais momentos. Eu vejo muito que o modelo de consumo mudou. As pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas do que, por exemplo, quem é que está comprando na Aliexpress hoje em dia? Ninguém quer. Ninguém quer. As pessoas preferem comprar uma coisa melhor do que sair comprando um monte de coisas. Sim. Eu acho que mudar esse padrão de consumo vai ser bem, é bem legal participar dessa mudança, assim, de valorização do trabalho, né? E eu vejo assim que cada vez mais as pessoas também estão gostando de comprar de negócios menores, de valorizar negócios menores. Então você que é um pequeno empreendedor, você que tem o sonho de empreender, você que já tem um negócio e quer escalar o seu negócio, é o momento. É o momento. E assim, está todo mundo comprando na internet. Não adianta, sabe? Inclusive, assim, eu vejo que mudou tanto. Eu tenho uma aluna que eu até quero comprar um produto dela, mas eu preciso melhorar esse negócio que ela faz. Ela vende roupas, só que as roupas são feitas sob medida para você. Então ela tem a coleção, tem o modelo, você passa o seu tamanho e ela faz os ajustes e envia. Só que é chato porque tem que ficar medindo, né? Aí é um pouco chato, mas é porque eu não sou uma pessoa que tem uma treina em casa. Mas para você ver como os negócios estão mudando, como as pessoas estão mudando, como a maneira de consumo está sendo mudada, né? É, e eu mudei bastante assim, o meu modelo de negócio a partir do curso que foi, é uma coisa que eu vejo que tu sempre fala também que é ter menos variedade e mais quantidade. Porque eu tenho muita dificuldade, eu tinha muita dificuldade de ter um estoque porque eu tinha muitas peças e o tempo que eu demorava para fotografar uma peça, que era uma só, né? Porque eu fazia muitas peças que eram peças únicas, então isso demandava muito tempo. E aí eu comecei a procurar outras formas de otimizar o meu tempo e conseguir ter um estoque e ainda estou me organizando. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Olha a Ruth Rufino, o Raul colocou aqui, Sabrina, só hoje tive 172 vendas online. Eu recebi a mensagem da Ruth hoje, estava com 160, agora ela já falou que está com 172. Eu já mandei por WhatsApp essa mensagem para várias pessoas porque assim, quando vocês vêm, vocês não imaginam o quanto vocês motivam outras pessoas a tirar o sonho delas do papel, sabe? Uma vez aconteceu uma coisa comigo, deixa eu arrepiar agora que eu lembrei disso, sabe? Eu sou muito sensitiva. E aí eu estava andando na rua e aí abriu o sinal. Eu ia atravessar o sinal, o sinal abriu, não deu tempo de abrir. Aí o cara abriu o vidro e me deu 50 reais e falou assim, moça, entrega para aquele mendigo ali do outro lado da rua. Aí eu peguei os 50 reais, eu nem tinha visto o mendigo e fui entregar os 50 reais para o morador de rua do outro lado. E aí naquele momento eu fiquei pensando assim, sabe? Que eu não sou uma pessoa religiosa, não frequento igreja, nada disso. Eu acredito muito em Deus, tá? E eu não estou aqui para falar de religiosidade, mas só para vocês entenderem o ponto. Que naquele momento eu senti que eu estava sendo usada para fazer coisas boas para alguém. Quem me deu aquele dinheiro no sinal não sabia quem eu era, não sabia o que eu ia fazer com aquele dinheiro, muito menos se eu ia entregar para o morador de rua do outro lado. Mas aquela pessoa estava fazendo a parte dela, entendeu? Isso já tem muito tempo. Deve ter por aí uns 10 anos, 12 anos. Na época, se bobear, eu nem tinha 50 reais no bolso. E isso, Lari, ficou muito na minha mente de como Deus pode me usar para que eu possa ajudar outras pessoas a não desistirem de seus sonhos. Como Deus pode me usar para que eu possa gerar emprego para outras pessoas? Como eu posso ser usada para fazer com que outras pessoas conquistem coisas, que outras pessoas realizem seus sonhos? E isso que você está fazendo aqui agora, Lari, mais uma vez, você está sendo usada, né? Por uma força maior, por uma energia maior, por Deus, eu não sei no que você acredita, para estar motivando, incentivando outras pessoas a realizarem seus sonhos, sabe? Eu não sei o que você sente sobre isso, o que você pensa sobre isso. Não, sabe que é muito doido que eu estava pensando nisso antes de entrar na live, que eu estava com muita vergonha assim de entrar e eu pensei, mas eu não estou entrando por mim, eu estou entrando para servir de exemplo para outras pessoas. Olha isso. Porque quando eu comprei o curso, eu também assisti as lives com outras pessoas e foi elas que me fizeram. Porque às vezes, às vezes eu posso te olhar e achar que a Francisca está muito longe ainda do meu sonho. Mas aí tem pessoas menores que também estão dando exemplo e estão construindo. E é por isso que eu também participei. Nossa, que lindo isso, que forte isso. Eu nem conto essa história, eu não sei porque me tocou o coração de contar essa história agora. Eu não sabia. Aí eu já vou começar o chororô. Eu ando tão chororô. E eu te juro que eu pensei nisso. Eu ando tão chororô no último momento que vocês não imaginam. E assim, é normal, né, Lari? O tempo inteiro tem pessoas querendo jogar a gente para baixo, né? O tempo inteiro vão ter pessoas criticando o nosso trabalho, gente. É normal, sabe? A gente não vai agradar todo mundo. Deus não agradou todo mundo. Só que a gente começa uma cobrança ultra excessiva na gente de ser a melhor empresária, de ser a melhor pessoa na live, de fazer o melhor feed, de ter o melhor produto, de fazer não sei o quê, de fazer não sei o quê. Quando o que a gente precisa é só fazer. É só ir passo a passo, evoluindo um dia de cada vez, um dia melhor que o outro. E simples assim, né? E essa coisa... Desculpa, Lari. Pode falar. Às vezes a gente está fazendo e a gente acha que a gente está fazendo pouco, mas talvez para alguém aquilo seja muito, assim, e vai ajudar a outra pessoa, né? Às vezes a gente acha que não está fazendo nada e quando a gente está fazendo muito. Por isso que é importante colocar metas agora. Metas é a minha nova religião. Doido, porque... Cara, quantas vezes a gente não está sendo usado? Olha aí que eu peguei o carregador. Vida real. Para motivar outras pessoas e a gente nem percebeu isso ainda, sabe? Ou a gente, às vezes, fica com aqueles bloqueios de ai, mas também isso dá certo com a Lari por causa disso. Ai, mas também eu não tenho isso. Ou, ai, mas também eu não tenho aquilo. Só que, cara, a internet está aí e ela possibilita... Eu estava também falando, até nessa conversa com a Vitória. A Vitória é minha filha, né? Espera aí. O celular está descarregando tão rápido. A Vitória é minha filha. E esse final de semana a gente estava conversando sobre como a internet traz possibilidades sem distinção nenhuma de cor, raça, etnia sem distinção de nada. De nada. Como a internet possibilita... Estou botando carregador, gente. Qualquer pessoa a realizar seus sonhos. Basta a pessoa querer, né? E eu não digo só no... montando uma loja. A internet hoje possibilita a gente fazer inúmeras, inúmeras, inúmeras coisas. Por exemplo, a Lilian que entrou aqui, ó. Lindas, a Lilian... Cara, a Lilian ganhava um salário mínimo. A Lilian ficava duas horas no ônibus para poder conseguir chegar no trabalho dela. Eu não sei quantos colaboradores a Lilian tem agora, mas se eu não me engano são cinco colaboradores. E ver pessoas como a Lilian que deixou um trabalho de um salário e hoje ela tem cinco pessoas que ela paga mais de um salário, é isso que me motiva, sabe? É isso que me motiva. É muito forte isso. Caramba. Sim. E às vezes a gente também... A gente se compara muito, né? Agora eu fiquei pensando que eu estava pensando na Francisca. Eu assim, nossa, obviamente, em comparação com a Francisca ainda tem uma longa caminhada. Mas não quer dizer que eu não estou fazendo uma caminhada também, que o que eu faço é pouco, sabe? É tudo uma construção, né? E se eu te falar que quando eu saí do um pedido para ir para cem pedidos, eu demorei muito mais do que as minhas alunas demoram hoje. Quando eu saí de um pedido por dia para ir para cem pedidos por mês, por exemplo, porque um pedido por dia dá 30 pedidos no mês. Para ir para cem pedidos por mês, foi muito tempo, Lari. Foi muito tempo. Por quê? Eu não tinha um caminho, eu não tinha uma rota. A Lilian também fez bem igual você. A Lilian fez 30, fazia 17, 20, 25 pedidos por mês. E aí ela aplicou as estratégias de campanha e começou a fazer 100 pedidos no mês. Entendeu? E isso é muito poderoso. Porque aí você parece que abre o mar. Eu não sei se você teve essa sensação que parece que assim, quando você vai lá e faz um negócio desse, parece que abre o mar. Você fala assim, meu Deus, é possível? Sim, sim. Até hoje, assim, eu fico chocada com o poder que tem. Eu fiz uns sorteios que vendem, que tem no curso, né? Que tem exatamente o script. E aí eu falei, vou fazer. E aí minha meta era mil comentários em uma semana. Em uma semana, eu bati 11 mil comentários. Nossa! E eu fiquei assim, sabe que eu estava colocando meta muito baixa de subestima tua empresa? E o pior, Lari, que eu não sei também se você já entendeu um pouquinho sobre isso, muitas vezes, o mesmo comportamento que a gente tem em uma determinada coisa, o comportamento que a gente tem em uma determinada coisa é o mesmo comportamento em várias outras coisas da nossa vida, tá? Então, já que você já me deu dois exemplos de estar subestimando a meta. Você falou que vai fazer 200 pedidos por mês, eu quero ver você fazer 300. Eu quero ver você fazer 300. O desafio está feito ao vivo. Hashtag 300 pedidos da Lari, entendeu? A Lari não vende joias, mas a Lari vende cerâmica. Aqui está o Instagram da Lari. E o que eu ensino não serve só para joias, serve para qualquer segmento. Eu ensino você ter uma loja online, entendeu? Eu nem falo de joias em momento nenhum, tá? E, assim, eu quero ver... Agora eu quero ver presentes pra isso. Agora eu quero ver. Mas é isso, eu acho que o principal, assim, é tu já ter um caminho para seguir, assim, ter alguém que é tua mentora. Muda totalmente, assim, porque é alguém que já é peso errado e vai te ensinar o certo de primeira. Tu não vai precisar cair 30 vezes. Tu vai cair umas 13. E tá bem, né? E o problema não é cair, né? O problema é levantar rápido. Sim. Cair, todo mundo cai. Eu também já caí várias vezes. Eu também já tive muitos desafios. E pra quem não sabe, eu vou espanar mesmo. É a primeira vez que a Lari faz uma live. E olha aqui, a gente tá batendo 400 pessoas nessa live. Olha que incrível isso. aqui em cima, ó, quem tá pedindo o Instagram da Lari. É da Lavanda, ó. Ela vende louças. Ok? Lari, vamos finalizar. Deixa um recado super especial pra quem esteve aqui nessa live com a gente hoje. Nossa, que foi muito massa. Eu não esperava relembrar esse episódio de que Deus usa a gente pras coisas, né? E obrigada por deixar ser ousada aqui hoje pra levar sua mensagem pra outras pessoas. Porque se a gente, do nada a gente estivesse aqui agora no bar e falasse assim, ai, eu tenho uma amiga que vende louça na internet, louça artesanal, e ela faz 100 pedidos no dia e agora a gente botou a hashtag 300 pedidos da Lari. E aí a pessoa ia olhar pra mim e falar assim, ah, aham, com uma lojinha só na internet. Porque as pessoas não conhecem, não entendem a magnitude, o tamanho que isso aqui é, né? É, e às vezes a gente não se conhece, né? É essa questão de autoimagem, assim, de a gente às vezes subestimar o nosso potencial, assim. E é bom a gente conseguir bater meta pra ganhar mais a nossa, aumentar a nossa autoestima. Então você já tem uma nova meta. Tem. E eu tô com medo da meta nova, mas eu vou atrás. Vamos atrás. Lari, um beijo super especial, tá? Muito obrigada. Gratidão por estar aqui. Galera, segue a Lari aqui, ó, vamos lá comprar. Todo mundo que tá seguindo já tá botando, já tô comprando a louça. É lindo o trabalho dela. Obrigada. Fica com Deus. Beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.